O crescimento da ciência e tecnologia no Amazonas aumentou o nível de conhecimento e de produções nas mais diversas áreas. Graduados, especialistas, mestres, doutores e pós-doutores cada vez mais realizam estudos, pesquisas e projetos que para sair da academia devem ser publicados. Desde 2009 a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, incentiva esta prática e desenvolve o Programa de Apoio à Divulgação Científica, o Biblos, fomentando as mais diversas publicações do meio científico no Estado. Ela tem como principal objetivo apoiar a publicação de livros, manuais, números especiais de revistas e coletâneas científicas nos seguintes suportes. A impressa, papel, mas também mídia eletrônica e digital. Principalmente aquelas obras que tenham como produto ou resultado, ou tenham sido resultado de pesquisa científica conduzida por profissional, financiado pela FAPEAM ou ainda por uma agência de fomento nacional ou internacional. O primeiro edital do Biblos foi lançado com mais de 110 mil reais de investimentos. Nove pessoas foram contempladas. Em 2010 foram investidos cerca de 330 mil reais, contemplando 27 obras. Estamos contemplando todas as áreas do conhecimento, na área de ciências humanas, na área de ciências sociais, ciências biológicas, ciências agrárias. Nós temos publicações que vão desde a parte léxica, por exemplo, até biotecnologia. Uma das contempladas foi Maria Francisca Simas Teixeira, com a obra Fungos da Amazônia, uma riqueza inexplorada, aplicações biotecnológicas. No livro, a autora aborda as pesquisas desenvolvidas ao longo de duas décadas na Micoteca BPUA da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Esse livro vai poder ser acessado para o aluno de ensino fundamental, pelo aluno de ensino fundamental, pelo aluno de ensino médio e pelo graduando que está envolvido nessas atividades. Vai ser também benéfico para ser utilizado pelos professores de ensino fundamental, ensino médio. Ele pode ser utilizado como em oficina, ele pode ser utilizado para escrever, para auxiliar na produção de um projeto de pesquisa por eles, que agora está sendo muito incentivado pela FAPIAN, e eles podem utilizar dessa forma. E o edital 2011 do Biblus já está aberto para execução em 2012, com investimentos na ordem de R$ 450 mil. Então encerra essa semana o período para submissão da proposta. A nossa intenção é que nós estejamos divulgando os resultados em junho, de tal maneira que em julho e no mais tardar, em agosto desse ano, as obras, então, os proponentes, aqueles aprovados, estejam recebendo em conta os seus R$ 15 mil para poder simplesmente ser publicado. Eu recomendo como forma de você publicar tudo aquilo que você tem de conteúdo, de pesquisa, de revisão da literatura, que você não consegue publicar e que você tem acesso através do livro. Isso foi um benefício muito grande que a FAPIAN criou e um link feito entre o profissional, os alunos e os seus dados que podem ser publicados na forma de conteúdo de livro. Estou estrat bien. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Obrigado.